Reitores de todo o Brasil se reuniram hoje na Universidade Federal do Delta do Parnaíba para discutir os desafios das instituições de ensino superior. A repórter Verônica Costa acompanhou. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, sediou nesta quinta-feira o primeiro encontro das novíssimas e supernovas universidades. Contou com a participação de reitores e reitoras de nove instituições. Esse encontro comemora os 10 e 5 anos de criação dessas universidades compreendendo que nós temos muito em comum do ponto de vista de sermos todas universidades interiorizadas localizadas em três regiões do país, em outros estados brasileiros, em 25 cidades todas polos de desenvolvimento regional e cumprimos então a nossa vocação de ampliar o acesso do ensino superior em termos de graduação e pós-graduação e ao mesmo tempo de inclusão social. Os desafios dessas novas instituições e os impasses que elas têm encontrado ao longo de sua trajetória desde a fundação. São alguns dos temas que foram abordados pelos reitores das universidades aqui na UFDPAR em Parnaíba. São quatro instituições novíssimas que foram criadas em 2013. As supernovas são seis, foram criadas em 2018, entre elas a UFDPAR em Parnaíba. Esse momento é, enquanto fortalecer, discutir as nossas dificuldades e também sair com algo positivo de que forma a gente consegue lidar, de que forma nós conseguimos resolver os nossos problemas internos e sobretudo externos, que hoje a educação infelizmente no país ainda não é vista como uma prioridade e ela é extremamente importante, inclusive no ensino superior. É um momento em que nós precisamos debater os nossos problemas. A Universidade Federal Norte de Tocantins é uma universidade da Amazônia, do Norte de Tocantins e que também enfrenta, além dos desafios nacionais, os desafios à parte da própria região amazônica, com toda a sua diversidade cultural, social, econômica, política e ambiental. O encontro, além de discutir os desafios, tem como objetivo comemorar os aniversários de cinco e dez anos das criações das novas universidades e discutir os avanços e as características em comum das instituições. Excelente iniciativa.